Jesus fazia lá no jardim Quando Jesus orou assim Ó meu Pai Ó meu Pai Faça este cálice de mim Ó meu Pai Mas já que a tua vontade Ele foi feito Ali Jesus Foi produzido A serenade Pela E a tua vida Vai No serenade Eu vou Perfeito Oh meu Pai Se deixou a tua idade, ele acentou, eu penso por ti. Oh Deus, amor, o rei do meu tempo, se rasgou, se alcançou, eu penso por ti. Oh Deus, amor, o rei do meu tempo, se ensinou, eu penso por ti, 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 eu penso por ti. Oh Deus, amor, o rei do meu tempo, se alcançou, eu penso por ti, eu penso por ti, eu penso por ti, eu penso por ti. Oh Deus, amor, o rei do meu tempo, se alcançou, eu penso por ti, eu penso por ti, eu penso por ti, eu penso por ti, eu penso por ti. Oh Deus, amor, o rei do meu tempo, se alcançou, eu penso por ti, 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 Amém, minha gente! Amém, minha gente! Amém, minha gente! Que o Deus do céu vai me achando! E a partir do momento que ele vai me achar, vai me passar! Temos que ir me achar, sua cruz, a Deus! Não tem que ir mais de lado! Não tem que ir mais de lado! Jesus dizia, meu pai! Não tem que ir mais de lado! Jesus não sabia de tudo que iria passar! Mas ele pergunta, pai, se não se amou! Afasta de mim esse cálice! Só que o mais interessante é que mesmo não obter uma resposta Ele continuou dizendo, mas que poderia! Ainda não tem que ir mais de lado! Não tem que ir mais de lado! Mas que toda criança não entende a vontade! A maneira de ir mais de lado! A maneira de ir mais de lado! Será como onde quiser! A maneira de ir mais de lado! A maneira de ir mais de lado! Deus do céu! Agora você imagina! Aleluia! Tua por você! Havia uma eleisidade e deve te libertar! Deve te transformar! Não é que tenho medo! Por isso que ele foi pra cruz Ele precisava te lapidar Por isso que ele foi pra cruz Ele precisava te respetar Te tirar da lixera Do lugar podre Aleluia Ele tem que fazer o nosso novo na presença dele Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Sava Sava Adivante O que ele pensou Se arrascou Te ia lá pra baixo O Pedro e o Senhor é tudo, Deus é tudo, Amém. 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 Amém.